Música O Internacional deu mais um passo importante em relação ao futuro CT do Inter. Hoje, aqui na Prefeitura de Guaíba, foi assinada a escritura de doação do terreno localizado aqui na cidade. Estamos aqui em Guaíba, na Prefeitura, para fazer de forma oficial um acréscimo na nossa área aqui do CT, de mais de dois hectares, onde o Inter vai, em contrapartida, fazer uma série de benefícios à comunidade de Guaíba. Acho que a nossa área agora ultrapassa os 90 hectares, para que a gente possa, num futuro próximo, dar andamento na obra do nosso celeiro de ases. Levo o nome de Guaíba, do nosso município, para o mundo todo. Nós temos aí também na área da cultura, Guaíba é o berço da Revolução Farroupilha. Também vai desenvolver na área do turismo, que é uma coisa muito importante para todos nós. Então, queremos agradecer a diretoria do Esporte Clube Internacional, na pessoa do nosso presidente, Marcelo Medeiros, governador do Estado, Eduardo Leite também, por ceder também essa área do Estado, e salientar da importância também que o Internacional vai fazer na preservação do meio ambiente. Um passo muito importante, porque é inacreditável se você voltar para a história. Em 2014, o Interpleitio, essa área, foi cedida, digamos assim, com encargos. Depois de cinco anos, o presidente Marcelo, em fevereiro do ano passado, reivindicou que aquela cessão de uso transformar em doação. E em menos de um ano, um imóvel que não estava registrado nem em nome do Estado, do Rio Grande do Sul, hoje está praticamente os 90,8 hectares em nome do Esporte Clube Internacional.